olha aí galera, o tanto de peixe que tem aqui o Valdiz que está pegando, o Valdiz o Valdiz e o Davi corno está aí, está ali o Valdiz ali cadê o Valdiz? está ali, o Valdiz corno vai sair na internet o Valdiz o Jair de Palavão Feio é esse, cara o Jair de Palavão Feio olha aí, peixe olha aí o tanto de peixe deixa eu filmar aqui animal você está cego nessa porra aí bota essa porra aí está aí você disse que tu arrinha para namorar na bela da água está aí está aí a namorada o tamanho da namorada aí o tamanho dos caras aí você pega uma traíra, Valdiz coloca para cá está aí animal olha, caraca aqui foi melhor está aí negra não vem para namorar não vem para pescar está aí pescar vem para pescar, viu negra? pescar a garrafa está aí olha, vem para pescar olha o tamanho da feira de peixe aí minha filha, olha viu? agora, o que vai acontecer? agora, o que vai acontecer? é o Valdiz que está falando Valdiz isso aí estou mandando o Rito dar o cu está aí, o Valdiz está falando besteira ei, foi para cá você acabou aqui está aí vai é doido, é peixe demais olha a feira não, mas é isso não é essa lanterna aí não, deixa que eu filme eu estou filmando satanás eu tenho que filmar para botar na internet, animal pô, a gente dá com você lá é a lanterna, mano deixa de falar besteira derram essa porra aí, mano vamos para ali, vamos para ali está inteiro estamos indo está inteiro para ali está inteiro para ali está inteiro para ali bora chega aí na face chega aí na face peraí bora, bora, bora deixa aí, deixa aí bora, bora bora está aí, família vai, não está aí vai, família vai está aí, ó olha aí, doido olha aí, ó é peixe demais, cara olha a feira olha o tamanho, olha olha está vendo aí está vendo aí eu vim para pescar, nega nega, eu vim para pescar está aí, os caras aí está aí cadê o Odisse? manda um alô aqui, ó Odisse Odisse manda um alô aqui, manda está aqui, os caras aqui, ó deixa eu falar besteira bora logo, macho vixe, maria olha aí olha aí, ó olha aí bota o dedo na gargalha dessa porra, mano macho, o menino não tem que estar não está cego está aí, ó deixa eu filmar aqui está aí, ó olha o tanto de caras que tem aqui, ó o Odisse pegou e o Davi ó ó não sei fazer não, Betão olha, tem mais dois aqui vai botando vamos fazer vai, vai, vai bora, bora vamos fazer, bora bora, bora bora, deixa eu falar besteira mas não do menino aí eu estou se ferrando todinho bora, bora logo vem falar besteira não do menino aí não olha o camarão, filhado ó vem aí, ó vai dar um do menino aí não que ele é um carniço o, 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 o não, o Valdizão é um carniço tá aí, ó aí, ó quem come a negra só mulher que come o cu macho não e o teu aí, ó o tamanho do cara aí, ó olha pega o cara sai pra morrer, animal puxa essa porra olha ali, ó o todo de cara que tem prato lá, ó ó ali é só o cara, ó deixa o like, família deixa o like no canal e se inscreva no canal do Valdiz zero, zero, co, co, co